Música Secretário de Estado de Aventura e Nodes Porto, Abraão Assaldaña, a tua questão, né? Afina assina memorando o entendimento do INDP, 4º e edifício S.I.J.D. Lestadeira Dili. Projeto, né? Anaran IES, o desenvolvimento de Aglutam Centro Formação Rádio Timor-Leste, a Nessan, Centro Formação Comoro, Centro Formação Município Armeira, Centro Formação Município Liquiçá, Centro Formação Município Bocão. Abraão Assaldaña explica, Projeto do INDP, a tutulom foi ensaio a Cira e a área de capacitação, no Nessovem Cira, pelo acesso para o campo de trabalho. E a Secretaria de Estado de Juventude de Cira se disponibiliza Centro de Juventude Rádio, né? Bê tal plataforma, Projeto do INDP, pela ajuda foi ensaio a Cira. E a cooperação, né? Se cobre a área, Cira, nessa formação, pra ensaio a Cira. Aconselhamento, Cira, o ensaio, pelo bucá serviço, aconselhamento do talo serviço. Mentoring, Cira, o ensaio, pelo serviço que desenvolve Cira na carreira. Educação financeira, Cira, o ensaio, até no uso a Rossa, nessa capital, para o negócio. Apoio, Cira, na iniciativa negócio, Cira. Apoio, Cira, a Cira, o ensaio, que desenvolve Cira na empresa, que é a empresa que resiste a ser na empresa e já desenvolveu Cira na empresa, e já desenvolveu Cira na Rai. O programa Cira, que se cobre, Cira, cooperação e dané. A implementação do Iundi, o Iundi, o Iundi, o Iundi mobiliza financiamento, e o governo da Coreia, o que está no orçamento, para implementar isso a Cira. E o Centro, o Iundi, o Iundi, o Iundi, o Iundi, o Iundi, o Iundi, o Iundi. E a Sorin Celo, que é representante residente da Unipia Timor-Leste a atuar, processando nessa fase importante ida para o Timor-Leste, da população para o centro de formação do Unipia Timor-Leste e da população para o centro de formação do Unipia Timor-Leste e do futuro. E eu me agradeço a Vígios da Sinal, porque, desde a Covid-19, a Covid-19 e a Covid-19, e até a Covid-19, e atovemos em apoio para os partenhos. Quando o UM-Space começou last ano, você foi um dos principais companhias e companhias. E eu acho que a Secretariat dos Esportes da Unipia Timor-Leste e do Corte, O projeto merece apoio e financiamento do CEO INDP, incluindo o governo coreano, Hamutuk, dolar americano, Toccon, UALU. David Gonçalves, Leopoldina de Carvalho, GMN.